Tem fubá em casa? Então faz essa receita. Pega três bananas pequenas e a gente vai amassar. Como a banana tá bem madura, tá bem docinha, eu vou colocar apenas uma colher de açúcar. Agora um ovo. Agora vem o nosso principal ingrediente, que é um copo de 200 ml de fubá. Que massa bonita que fica. Fica. Agora eu vou acrescentar 60 ml de leite. Esse leite vai ajudar a amolecer bastante a massa. Tá bonita a massa, olha. Tá linda. Agora eu vou acrescentar meia colher de maisena. Ó, tô aqui. Meia colher. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. Ó, mais rasinha. Ó, o ponto é bem molinho mesmo, ó. Fica esse ponto. Agora eu vou levar na frigideira pra assar. Coloquei uma frigideira pequena pra fazer os bolinhos. Fogo médio. Então agora eu vou colocar aqui a concha da massa. Dá mais um pouquinho. Aí você faz o tamanho que você achar que é melhor. Fiz uma bagunça aqui, ó. Pra assar melhor, agora eu uso uma tampinha. Cuidar pra não queimar. Eu acho que ele já tava queimando. Queimando. A Diana vai me ajudar a virar. Ó. Tem uma dica, pessoal, que eu peguei aqui no YouTube, que é fazer o seguinte, ó. Colocar essa gradezinha aqui. Assim, ó. Assim ela não queima. E ela vai assar bem direitinho. Hum. Então na próxima a gente faz com a gradezinha. Hum, não queimou, mas quase, né? É. Vou tirar. Vamos ver como é que ele tá. Uau, ficou legal, hein? Então agora é só repetir o processo com toda a massa. Aqui tem açúcar e canela. Pessoal, esse é o último. Então aquela receita rendeu quatro bolinhos. Mas se fizer menorzinho, rende mais. É, se fizer ele mais fininho, esse primeiro eu fiz ele com um pouquinho mais de massa. Então, mas se fizer menorzinho, ó. Rende uns cinco, seis bolinhos. O cafezinho tá passando. A gente já vai experimentar aqui, esse bolinho, pra dizer pra vocês como que ficou. Hum. Fica muito saboroso. Gostinho de fubá misturado com a banana. Ficou uma delícia. A gente ficou demais. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece do like. Tchau. Hum. Tchau. 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 Tchau.